Ó, uma quadrilha foi presa por furtar celular de uma empresa no interior de Goiás. Leonardo Gonçalves vem ao vivo com a gente pra explicar como que funcionava esse esquema. Não era qualquer aparelho não, né, Leo? Provavelmente escolheu uns mais caros, né? Bom dia pra você. Muito bom dia pra você também, Manuela. Bom dia a todos que acompanham Goiás no Ar. Aparelhos caros, viu? E tudo foi pensado por essa quadrilha, essa organização criminosa. Na madrugada da última terça, dia 17, eles invadiram uma empresa em Uruaçu, na região norte do estado, e furtaram 150, isso mesmo, 150 celulares e também uma caixa de som. Esses produtos estão avaliados em cerca de meio milhão de reais. Logo depois de praticar esse furto, eles fugiram para a Sirilândia. O dono do estabelecimento, quando chegou na empresa, deu falta desses aparelhos e registrou um bolejinho de ocorrência. O Gepatri, da Polícia Civil de Uruaçu, começou a investigar e quando estava indo em direção à Sirilândia, essa turma fugiu em direção à Goianésia. Por isso, a Polícia Civil teve o apoio da CPE, da Polícia Militar de Séries e também de Goianésia. E depois de furtar, eles dividiram os aparelhos entre eles para dificultar o trabalho da polícia. Mas a polícia conseguiu colocar a mão nos quatro, então, e também recuperar os aparelhos. Eles foram presos em Goianésia. Eles foram levados para a delegacia e autuados por vários crimes, viu? Eles foram autuados por furto qualificado, pelo concurso de pessoas, escalada, destruição e rompimento de obstáculos e associação criminosa. Manu? Obrigada, Léo, pelas informações ao vivo para a gente aqui e ali, o momento da ação desses criminosos, né? Um baita prejuízo mesmo, né? São smartphones, aqueles bem caros, modernos, e aí a bandidagem cresce o olho. Olha, a polícia localizou o corpo do jovem de 23 anos que estava desaparecido desde o último domingo. William de Souza Queiroz foi morto e enterrado no quintal de uma casa, no Parque Tatiaia, em Aparecida de Goiânia. O crime foi motivado por ciúmes. Douglas Fernandes mostra pra gente na reportagem. Um dos suspeitos do assassinato mostrou a localização exata onde escondeu o corpo da vítima. O William de Souza Queiroz, de 23 anos, estava desaparecido desde domingo passado. Ele foi morto e enterrado no quintal desta casa, no Parque Tatiaia, em Aparecida de Goiânia. André Luiz de Oliveira Belo contou com muita frieza aos militares que o crime foi motivado por ciúmes. O William mandou mensagem pra minha esposa falando que queria pegar ela, que queria ficar com ela, etc. E aí eu tirei ele de todas as formas falando que ela era casada, né? Que eu não queria nada com ninguém, que sou casada e evitando o problema. O rapaz insistiu no erro. Você pegou o telefone dela, falou pra ele vir? Isso, aí ele pediu a localização, aí eu mandei a localização, ele veio. No que ele entrou aqui dentro da casa, eu rodeei, fechou o portão e agredi ele na paulada. E finalizei ele na facada. Esse menor de 14 anos, filho da mulher que motivou o assassinato, disse para os policiais que também participou do crime. Dei umas pauladas na cara dele e matei ele. Aí meu padrasto começou a esfaquear. Matei ele de que jeito? Quando meu padrasto esfaqueou o pescoço dele, ele caiu. Eu bati na cara dele com um pedaço de pau. O William teria conhecido a namorada de André pelas redes sociais e passou a trocar mensagens com ela. A vítima saiu de casa de bicicleta do setor Serra Dourada, que fica bem próximo daqui, por volta das 11 horas da noite de domingo, depois que recebeu a confirmação do encontro. E não foi mais visto. Como a polícia já tinha conhecimento que o homem estava desaparecido, começou a investigar o caso. Após o compartilhamento de informação e o registro que havia uma pessoa desaparecida, deu-se do dia 15, à noite do dia 15, por volta das 11 horas, onde os parentes deles registrou um raio de desaparecimento. A gente tomou conhecimento disso aí, recebemos informações, que nessa residência aqui, na madrugada de domingo para segunda-feira, dia 15 para dia 16, houve um barulho estranho, um grito de pessoas, e a gente compartilhou a informação e chegou nesses autores. Depois de matar a vítima e ocultar o corpo, os suspeitos do assassinato se mudaram da casa, na tentativa de encobrir o crime. Permaneceram aqui, Deus de domingo, quando enterraram, ocultaram o cadáver aí, eles mudaram para outro setor, para o Veiga Jardim. Eles já foram, inclusive, abordados na nova residência deles. Eu continuo repetindo essa pergunta. Para onde é que a gente vai? Para onde é que a gente está caminhando? O que está acontecendo com os valores das pessoas? Matar, porque pegar a mensagem, li o negócio, estou com ciúme. O que é isso, gente? Termina, acaba, entrega, vai embora. A pessoa traia porque não quer mais. Pronto, não é isso? É tão simples. Ah, mas sofre. Ah, mas feriu o meu orgulho. Mesmo? Olha, não dá. Não entra na cabeça da gente isso, né?